Fala minhas queridas e meus queridos astros e estrelinhas, sejam muito bem-vindos ao canal O Astronáutico. Eu sou o Marvin e se você ainda não é inscrito, corre lá embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho para estar acompanhando os novos vídeos aqui, para a gente voltar com tudo. Deixe aquele seu like, compartilhe o vídeo para dar uma força para a gente, agradeço de montão. E hoje nós iremos trazer mais um joguinho que usa o nosso querido Arcade Stick, tá? O nosso cringe aqui está na onda, na vibe de Retro Gamers, beleza? Mas esse daqui, Landflix, é um jogo inspirado em séries muito aclamadas de uma certa plataforma aí que vocês vão sacar logo, logo quando a gente começar o jogo. Então a gente vai, assim, jogar por temporadas e nada mais como nossa primeira temporada começa agora. Bora pro Play! Bom pessoal, temos aqui, haha, que legal! Uma introduçãozinha aí para o nosso querido jogo Landflix, tá? A gente vai estar testando aqui mais um Arcade Stick Gameplay, belezinha! Tá aí, tô deixando a história para vocês, quem quiser acompanhar. É um jogo, primeiro vídeo, como sempre, disse aí, como eu disse já nos vídeos anteriores, é um vídeo introdutório, é o jogo, mais um High Jam, né? Mais uma joia escondida que merece ser, assim, ser vista, ser jogada, ser reconhecida. Porque, poxa, se vocês verem o trailer, vocês vão se apaixonar. Link na descrição. O jogo na Steam não ganhei, dessa vez não é um jogo ganho, mas como é daquele estilo que a gente gosta, tô trazendo com muito prazer para vocês poderem estar acompanhando, conhecendo o jogo e... Oh, eu aposto que nesse momento vocês já fazem ideia em que jogo, assim, né? Qual que é, assim, a plataforma que eles se inspiraram, não é mesmo? Vamos lá com a serinha aqui, peraí. Bom, Landflix, Odisseia, Odisseia, Landflix, bora aqui pro play. Bom, Peculiar Stuff, Elder Thrones, Blind Evil, Going Mad, Stand Zombie e Special Features. Bom, galerinha, eu imagino que vocês já sabem, né? Qual será a nossa primeira temporada inspirada em qual série da nossa querida Landflix. Belezinha? Bora lá, então, Paul Peculiar Stuff. Olha os efeitos disso, gente. Show! A floresta. Muito bacana. Oh! Não! Não! Olha que show, gente. Olha o Dusty. O Dusty, Dusty. Ei, aqui, você precisa da minha ajuda. You need... You need to help. Ah, você precisa me ajudar, por favor. Ah, o doutor capturou todos os meus amigos e levaram eles para fazer experimentos na escola. O quê? Quem é você? Quem? We are we. Onde nós estamos? Where are we? Desculpa. Quem é você? Onde nós estamos? Ah, desculpe. Esqueci de... Esqueci, né, das apresentações. Eu sou o Dusty e nós estamos na Eagleside. Eagleside. E este é o Eagleside. O doutor Banner. Nossa! Sério, ó. O doutor Banner... A Strange Battery está usando para fazer experimentos nas crianças das escolas. Bateria? Battery? Não! Eu sou o seu homem. Ótimo! Tá. Vamos passar pela floresta para chegar à escola. Bacaninha. Gente, olha isso. Que charme, gente. Ou parabéns aos desenvolvedores. Podiam muito trazer uma legenda em português, não é mesmo? Mas aí, uma querida homenagem a Stronger Things. Nossa! Uma série... E aí, só pitadinha dark, meio terror assim, né? Aquela coisinha dos anos 80. Bom, para quem já tiver a idade para assistir, recomendo muito Stronger Things, tá? E, né? Claro, Landflix. Esse jogo aí que parece prometer bastante. Bom, continuamos aí ao jogo. Chega de encheção. Tá. Eu não tenho certeza do que você está falando. Mas sim. É uma moeda. Que... Ah, tá. Ah, beleza. Opa! Caiu sem querer, gente. Muito legal. Opa! Que isso? Eu arroto? Que porcalhão, gente! O cara arrota, meu! Serão! Então tá, né? Tá. Temos que pegar 100 moedas. Será que vamos conseguir pegar tudo isso aqui na primeira fase? Primeiro episódio da primeira temporada! Muita noz! Cai! Eita! E eu mancando aí. Eu bancando o bobão. Gente, ó. Nossa, muito bonitinho. Muito, muito show. Tá. Eu tenho que pular em cima? Sim! Eu tenho que pular em cima. Ótimo! E também posso matar essas goslias nojentas pulando em cima delas. Opa! Isso é... Opa! Como assim? A parede simplesmente desapareceu. Ah, é uma área secreta. Venha. Todo mundo sabe o que tem depois dela. Todo mundo sabe sobre elas. Dê uma olhada depois das paredes. Ah, você está vendo uma coisa azul ali. Logo ali, certo? Isso é um ticket azul escrito de vermelho, tá? Beleza. Peguei, peguei. Aparentemente, não temos ticket... Não é o bastante. Ah, tá. Aparentemente. Com tickets azuis. O bastante, você poderá construir portais em lugares incríveis. Tá bom. Então, precisamos de três tickets. Caranhinha. Aqui não, neném. Opa, o som... Que bonitinho o checkpoint, gente. Sofazinho. Chicoso. Muito bonitinho. Sons agradabilíssimos. Vamos... Tá. Não vou arriscar, não. Vamos... Isso aí. Tá. Opa. Belezura. Opa. Ótimo, ótimo, ótimo. Mais um jumpzinho. E pegar aquela moedita ali. Descendo. Lembrando que essas plataformas caem. Ótimo. Belezinha. Mais um checkpoint. Sofazinho ali de casa. Opa, olha. Que bacanudo. Olha isso, meu Deus. Que bonitinha a animação dele carregando a caixa. Ó, esse jogo. Infelizmente, não ganhamos acesso a ele, não, tá? A produtora, os devolvedores, não deu esse jogo pra gente. Mas eu faço questão de trazer essas hidden gems. Como eu repito em vários vídeos. E estou aqui novamente... Opa. Então, tá. Beleza. O nosso carinha não sabe nadar. Tá. Beleza. Muita hora nessa calma. Ai, nossa, é reflexo. Eu achando ali que... Nossa, meu Deus. Opa. Ah, não. Um soldado. Vixe. Não estamos prontos para passar... Opa. Por ele. Eu não posso simplesmente pular na sua cabeça como eu tenho feito com os outros inimigos. Ah, ele é muito grande para isso funcionar. Você pode deixá-los estunados, tontos, né? Deixa isso comigo. Eu simplesmente vou arrotar em suas faces. Então, tá bom. Boa. Boa. Tá bom. Tá bom. A gente finge que acredita e fica tudo bem, não é mesmo? Muito bacaninha. Muito bacaninha. Ótimo, ótimo. Muito bom sacado. Opa. Pera. A gente esqueceu algum blueprint azul para trás. É isso? Ah, não. Deve ter sido aquela parede lá atrás. Puts, grila. Sacanagem, gente. Opa. Eu acho que a gente perdeu um blue que eu não... Nossa, eu não me atentei a... Bom, será que aqui é? Talvez. Nossa, eu nem saquei já. Eu nem me... Nossa. Estou muito chuteado se a gente perdeu esse blueprint. Olha. Tá. Você pode aparecer aqui... Ah, futuramente. Tá. Uma tecnologia militar. Nós usamos para atravessar, viajar as dimensões paralelas. Tá. Você pode... Se você precisar, aperte o X. Tá bom. Tá. Rocha. Eita, nós. Que bacana, gente. Eita, apanhei. A realidade. Nossa, cara. Muito bem sacado. Muito bem sacado. Ótimo. Ó. Gostei. Show de bola. Nossa, eu não acredito nisso. A diversão do Stranger Things, gente. Ah, que legal. Tá, mas a gente tem um certo tempo no qual podemos ficar por aqui. Eita, nós. Não é tão facinho assim, tá? Opa. Quais? Quais? Quais, quais, gente? Mas eu acho que a gente vai morrer aqui por porta de ar. Estou afogado mesmo, hein? Mas é ruim. Esse carinha é ruim, hein? Eu quero jogar com o Dust agora. Esse carinha aqui é muito ruim. Não gostei dele, mas não. Cansei dele. Porta aí, plataforma. Tá, arzinho. Oita, nós. Tá, será que vai dar tempo de pegarmos aí as moledas? Ih, a gente não atira aqui. Quase acabou o meu ar, gente. Uou! E fomos absorvidos pela TV. Bom, galerinha, é isso aí. Nosso primeiro episódio de Peculiar Stuff. Uma série aqui de Netflix concluído. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like aí. Compartilhe o vídeo. E, claro, acompanhe a gente aí nos próximos vídeos. Agradeço muito a você por ter ficado e ter assistido aqui mais um vídeo do nosso canal. E vejo vocês, meus queridos astros e estrelinhas, nos próximos vídeos do canal. Falou!